É de sonho e de paz O destino de um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira ou de ló Nessa vida Cumprida só Sou caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventura Descartei, joguei, investi Desisti Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria E prece Paz dos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Todos juntos Sou caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida O trem da minha vida Everybody Amém.